Eu sempre te amei demais, sou roubador do país, você é só vocês! Chega a hora de esquentar os tambores, vou me ficar ansia assim A perna não está a bateria, é um barulho prazer Você é a senhora do sul, a senhora da batida, não tem coração Você é de alegria, o país é toda a tradição É um barulho prazer, é um barulho prazer Você é a senhora do sul, a senhora do sul, a senhora do sul Você é de alegria, o país é toda a tradição É um barulho prazer, é um barulho prazer Onde você é de alegria, o país é toda a tradição Você é de alegria, o país é toda a tradição Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh. Oh, 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 oh. Parabéns para todas as campeãs da noite. Vamos que vamos. E vamos terminar a noite. E é o 10! Estamos juntos. Vamos passar passando é o nosso momento. Vamos e vamos. 10 segundos. Estamos juntos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E é o seguinte. Quem é colorado e voltou para o grupo especial faz barulho aí. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos agradecer a Deus. Vamos começar a nossa festa. Todo mundo tem mãos dadas aí. Todo mundo tem mãos dadas. Como o presidente falou, a menor resposta que a gente tinha para dar a gente deu na pista. O colorado está de volta muito especial e tem que respeitar a nossa escola. Todo mundo tem mãos dadas. Todo mundo tem mãos dadas. Deus me proteja. Vamos embora? É dois pragas. É dois pragas. Olha, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Um. Deus me proteja de mim. Cuidado à maldade de gente boa. Na vontade da pessoa ruim. Deus me proteja. Quero que o que é melhor é melhor. Deus me proteja de mim. A CIDADE NO BRASIL Deus te proteja de mim Deus te proteja de mim Deus te proteja de mim O que é isso? No torno da coragem Pula a fuga e o amor Puxa todo o mundo Pega o seu papo e dançando E dançando o joão Aranhando o pai Por demais que só Pista da beijada Se a beijada é oi Pula a fuga e o amor Puxa todo o mundo Pega o seu papo e dançando E vai dançando o pai Pega o seu papo e dançando E vai dançando o pai Pista da beijada Pega o seu papo e dançando 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 o o o o o o o A pressão do ouvido é santaria, banho de cheiro, resistência bem aberta, pode ver nos temeiros, como pôr do lado, no barro que eu dou atenção, dança, se as mistérias do sertão segue a calarada, por esse partido, o sertão já contar, a pressão tem o seu queесiteira, poder nas recicano, temeiros, como pão de cheiro, venha um E eu sou o amor de Deus, eu sou o amor de Deus E eu sou o amor de Deus, eu sou o amor de Deus E eu sou o amor de Deus, eu sou o amor de Deus E eu sou o amor de Deus, eu sou o amor de Deus Obrigado. 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 Amaias, aí, hoje mais que só, que pichona, me chora Se a destrava, eu choro, me choro, me choro, me choro A minha de mal, me entendi essa história Sem isso me enganar, eu não aderro Eu não adoro se pão, eu não adoro se pão Eu não adoro, eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Se nós te encher, te encher, te encher, te encher.